E o que é? E o que é? Hoje é onde? Hoje é tijoso de novo! Banda esses vagabundo... O que é isso aí? Vagabundo pra trabalhar! É uma tangerina! Hahahaha! Uma tangerina? Esse negócio... Levanta, inseto! Fica aqui pra aí, mano! Ajuda! Banda esses meninos pra trabalhar! Esses meninos acordam de 10 horas E comendo e comendo! Eu colo 5 vezes por dia! Devagar! Era com 75 vezes no dia! É, né? Agora eu vou parar 2 vezes! Ah, é louco! Assim mesmo! Bora? É devagar! Olha o sol! Olha o carro aí em 1.1 por hora! Aí tem um cachorro valendo! Aí tem um cachorro valendo! Aí tem um cachorro valendo! Tinha o rabo que aí tem cachorro! Instrumento demais, doido! Tá onde? Não é aqui não! É lá na frente! Que não é o que? Eu sei onde é, mano! Ah, mas bota na réia! Como é que não anda? Oxê! Olha aí, moleque! Bota aí, moleque! Ai! Minha mão! Digno! É aquela casa ali, ó! Aí eles tem uma cancela! Alô! Azona! Alô, Alá! Alô, Alô! Se ele vai falar que é só isso... Não, 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 não! A mésão! Aí, mesmo! E aqui? Cadê o Dono? É nóis E onde é que é os corguês? Comprei outro com esse aí Que é o cubo, pô Tá, Gabriel, tu mento demais Toma Comprei outro, já vou vender pra torta Os adubo que tem aí Ó, Leirão, tá morto Piu, 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 piu Tá com medo, né, né, dessas pancadas Ver a besta aí ser paulada Da outra ver o que é que era Ó, obvio que eu vou ligar atrás, ó Eu já dou Cadê o Jadão? Meu sertão Ó lá o dono lá É ele Não, a roça aqui não é dele, não Não, a roça aqui não é dele, não Ele liga o carro e pergunta, ó Ó lá o dono lá E eu que sei Eu sou dono da roça É eu, porra, bora, vai pra frente Pra aí ver a engenharia O que é que vem lá atrás? Eu que é que não foi a porta Ah, é? Ó o carro ocorrendo de vocês, ó Tô entrando na roça ali E não sabia onde é nada Aí diz que a casa é dentro da roça Que casa é dentro de roça, né Era aquela casa ali Aí diz que tinha cancelado pra entrar, ó Veja E por onde é que é? Só não pode a gente vai ficar mas a gente vai ficar aqui vai ficar aqui vai ficar a gente vai ficar mas e aí a gente vai ficar aí não é? tá legal Ah, nós vamos parar em São Paulo, né, estando? Aí, vó. Ficava com o lado. Vamos ver, né? Pensa quando é que é, gente. É o PSB, né, não? É, é. Rodeme, 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 que rodeme. E agora, sempre. Eu sabia onde é o lugar. Eu não disse que era pra ali, não? É o amigo dali. Tô deixando lá. Ei! O que é, menino? O que é? Vai descer. Descer pra onde? Eu não entrei, não é por ali, não. E cadê os cabos? Porque eu já vinha de minha colada e agora não veio mais. É, não veio mais. Maria, o que é? Roda. Cadê os cabos? Pra ali. Cadê os cabos? Pra ali. Aonde? Pra ali, ó. Tu tá... Pra ali, ó. Onde é que tu vai, né? Tu só diga pra ali, pra ali. Ó lá, ó lá. Ó lá, pra ali. Ó o caba lá, né. Tá sério, rapaz. Oxe, vim, vim, nó. Oxe, ó. Ei, ó, ô, ei, ei. Ela é pra ali pro rio, hein, banal. Agora é pro rio, ó. E aí, Dan, ei, 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 ei. Rapaz, mas é sério. Oxe, balca, não. Ele é teu amigo. É, rapaz, é amigo meu. Oxe. Aê, aê, aê. Aqui, como é que bota esse carro aqui, meu? Aqui, já vem, 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 não vai ajudar. Ah, aê, é muito, bicho. Como é que entra ali, meu? Olha lá, o caba ensinando, ó. Olha lá, ó, subi pra acolá. Subi pra acolá, ele desce. Aí, agora de jogar a bunda dele pra ir. Aí, com o cabode essas paticas. Ainda tão aí. Gente do Criança, nós estamos em São Domingo. E aí, você ainda tão aí. E aí Me dá pra lá Eu não sei que você está indo Eu não sei que você está indo Olha que que é Olha moleque, é forno açaí, ó. Bom, moleque, tá bom. Tá morto, mostrão. Bora, Petru. Bora, Petru. Devagar, Petru. Petru quer devagar, mano. Quando a gente até dormindo... Oceano, Geraldo bota cinquenta tijolos, Matru bota quatro. Tu vinha de Petru? Mas é porque ele tá atrapado muito. E eu tenho que ir andando. Não, não. Aí se fosse eu dois caras enchidas aqui. Vai ver? Não, porque eu não aguento nada na minha mão. Não aguento nada na minha mão. É o mitra. Por isso que eu falo, aguenta fazer tudo. Trabalhar nada. Oxe. Não, não aguento pegar é peso. Tijolo é pesado. Tijolo. 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 Pétru. Aí, Pétru. Pétru. Quando dorme no sofá. Olha, é dessa. Falta quebrar o pescoço. Vai ficar gostado. Frutinha. Vamos cuidar onde é frutinha. Frutinha, frutinha. Manuela Barrosa. Tostou, e falou que é barrão. É tu, mas Geraldo, que banha sem... Que dorme sem banhar. Não. É não, banha. Vamos jogar bola, quando chega não banha. É vergonhoso, o cabai joga bola e o cara não banha. Ah, Gabriel, isso é feito com o Gabriel. É não, né, filhão. É só eu. É a Devito que não banha. Banha mesmo, meu tá? É a Devito que não banha. É assim, Gabriel. E quem é que passa a noite peidando, Gabriel? Peraldo, bucão. Peraldo, bucão. Tá bucão, né, Gabriel? Hoje ele vai queimar muito. Eu tô desligando aquela que ele comeu, Gabriel. Amor, tu gostou. Ei, Gabriel. O que, Gabriel? Tu quer trocar os tijolos quebrados, Gabriel? Ei, tu quer o pé truco. O pé truco. O pé truco é truco. O pé truco é truco. O pé truco é truco. Gabriel quer trocar os tijolos, Geraldo. O negócio é erro. Não é que nem o negócio ali, não. Eu tava tirando os tijolos do negócio de assar. Do forneiro, não. Eu tava desmontando o forno do homem pra trocar por os tijolos quebrados. Não sabe fazer tijolos quebrados. Como o negócio ali é. Dois mil blocos de olá tinha cento e cinquenta quebrados. Não é na ilha, não. Naquele dia tá com o moedinho. E frutinha? Frutinha não. Não tem conversão. É, o quanto vocês fizeram boca traíra, hein? Foi pra São Paulo, boca traíra Sabe não, Toto? Não Ele quebrou 2 copos em carro, depois que ele quebrou 2 copos ele caiu fora Ele deixou de pagar 10 reais pra ir pagar 500 Viajou sim, Toto, pra pagar 250 Passaram, Toto, 550 São Paulo é caro Foi tudo embora Mas pega essas 4 aqui Não era 750 pra pegar? Hein? 750 num carro Ô, 750? É, total 2 mil, 1.500 Aqui deu 720 10.500, aí tem que dividir E o Petro? Gabriel, Gabriel O Petro que é A matemática, a biografia Ciências importam isso Pai, Gabriel tá dizendo que Pernambuco era cidade do Maranhão Pernambuco é cidade do Maranhão Pernambuco é o estado Maranhão é outro É, Gabriel É, Gabriel Uh, Julião Petro E aí, aí, Toto Diz que passou de ar Eu passei Esses professores também Se for perguntar Eles não sabem Conta aí, da raiz quadrada Será que você é burro, maluco Não precisa ter a ver Ou se comprar ou se vender Ou se fazer qualquer negócio De raiz quadrada Ai, Gabriel Ivey é quanto Ivey 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 quem? Eu conheço Ivey 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 Onde é que tu vai comprar ou pagar com o Agorismo Romano, Gabriel? Ivey Ivey Do Belém Do Pará Ivey 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 Tu sabe, tu tava dizendo que Maranhão era a cidade do Pernambuco. Maranhão era a cidade do Piauí, parece. Maranhão o quê? Cidade do Piauí. Maranhão é o estado. São Domingo é a capital do Piauí. Maranhão é o estado, hein, cabelo. Tu recebeu um beco aí com um M atrás e um C na frente. Tu vai receber quando? De quê? Com um M atrás e um C na frente. Você vai receber para o Pai, garoto. É moço, moção. Cansou, Gabriel? Milagre, Gabriel não pediu água ainda. Bora, Julião, pés por. Dá nem pra cansar, eu tô com a máquina aqui do lado. Quem é a máquina? Pai, pai sabe que beberam o suco de Pai também. Aquele tanto de suco. Gabriel, foi Gabriel. E eu, o quê? Vamos pra lá, bocadinho de merinho. Foi Gabriel. Eu não, foi Gabriel. Quando eu cheguei aqui, eu não vou fazer o meu rapaz. Gabriel bebeu uma jarra de suco sozinho. Ó. Você vai pra onde? Tu vai pra onde, Gabriel? Ô, filho, tem carro pra carregar, meu filho. É o quê? Tem coisa pra carregar, meu filho. Gabriel, Gabriel. Gabriel bebeu uma jarra de suco sozinho. Era o tanto de E3 copos de suco? Eu. A ideia é longe de encher esse negócio aí. Vai, Bruno, vai, bora. Não. Ô, louro. A ideia é longe de encher a bichona. Moleque. A ideia é longe de encher a bichona. É porque tu não banhou já, então. Vai, vai, Gabriel, pô. O herói. A fala que tem um bicho aprumado. Depois o bichonzinho é vindo de Jorge. De Jorge, filho, Carlin? Comprou um e-fi dos outros, né? Ah, a boca... Deixa o menino que tá ficando meio engalado. Caramba, pai. Ei, Julião, pede tu. Dá, Gabriel. Cadê aí? Pra rebotar o carro aí, pai. Quem? Pai. Porra, rapaz. Eu ia responder, mas não ia responder, não. Quem perguntou, tu ia dizer... Rapaz, eu ia colocar a mão de sua cara. Tu ia dizer quem perguntou. Cadê o que, Geraldo? Hoje não tem mais isso, não, Gabriel. Cadê o resto? O foco de aniversário matruca. Matruca é tão miserável que nem uma coca não paga aniversário dele. Ô, bicho miserável. Boa, Julião, Petro. Gabriel, tu não pode fazer igual naquele dia, não, Gabriel. Que nada, oh, shit. Querem pegar os teijos da fornalha só porque os outros tavam quebrando. Não, 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 mano. Agora eu tô falando, né? Aí agora é roubando bruto, tijo. Não roubou para o Diego, vou atrasar de 20 demais, aí... É nada. Agora é burbado, eu gosto. Gabriel, mamãe já te separando lá em carro, Gabriel. Dá um pouco. Meu pé! Rapaz! Oxa, 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 oxa! Dá mostro, mostrão. Tá morto! Ah, vai, Matruca! Gabriel, meu pé! Tô de queira demais, galera! Olha lá, aqui é o gabichinho dos gatos do Matheus e do Gabriel. Que? Pega a garra do Matheus. Eita, pega o cara! Não, Matheus, até morro. E eu morro? Eu já vi o risco aqui. Aqui, Gabriel. E aí, não! Tá balançando. Eialdo, é um bufão. Bora pra nada! Vieira lá para cima. Chama ele de Matheus Barrão. Chama, Eeraldo. Matheus Barrão. E era o bufão. Matheus! A outra. Pega o Manamele, vem. Vem não, vai! É, vai mesmo! Matheus, vai pro Anderauro? Natal! Tá indo! Ai, meu! Perrinha Gabriel aí, Matheus! Que? Perrinha Gabriel aí! Gabriel Petrus! Chama ele de Natal, Gabriel! Natalinho! Natalinho, Matheus! João Natalinho mesmo! João Natalinho! Julião Petrus! Bora Natal! Bora Natal! Raiz! Dia é 11 de? De janeiro! Mas aí mesmo dia tem aniversário de pai? Iê! 11 de Natal! Maurício que tá dizendo? Maurício diz que já tá tudo com a ajuda armada! Mala e cuia! Tá! É, Heróldo! Até as cuia tu arreitou, bicho! É, Pedro! Mala e cuia! Malhar as cuia de toto! Maravilha! Nós eu não bebi não! Ó, voá! Já vai ter vinho aí! Rapaz, Heróldo, todo dia... É... 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 é o meu... é suco de geva! heraldo pode comprar uma embalagem de suco fechada que haja suco com o homem tu vai morrer sucado, Gabriela o suco de marra do é esse Gabriela tem briga se tu faz, ele vai lá e bebe o dia heraldo eu vou experimentar e experimentar tu vai experimentar e bebe a metade do copo é só experimentar, se não fosse é o loco o que é Petroco? tu tá acertando os dedos Petroco do tijão, deixa no dedo aqui agora tem... tem quantos Petroco? tu não sei se que é bom, conta? vai aí, gente da matemática não tem mais não acabou aqui é pra ter 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5 qual é o nome heraldo? elecocutucutada elecocutucutada eletricitada eletricitada é ganhei, é vai chamei a linha minha coluna já deu uma briliscada aqui eu te enrolei a caindo segura vai heraldo vai heraldo tudo velho vai heraldo levanta aí vai heraldo ai velho é tu Gabriel não, mas eu já tenho 21 anos mas eu já sinto tu ainda vai ser velho tu ainda vai ser velho Gabriel, tu tava reclamando de colo num dia desse não pode dizer nada carrega carrega do que? só do ruim dado eu sei lá pra floresta num bagageiro 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 ai é no dos homens mesmo sai embora barroada o raio barroada o raio barroada o raio barroada menino tô ficando é velho ali não e meia fica nem os dois né carregou os dois carros é um e meio foi um e meio não aqui não tem nenhum mas carregou os dois carros não foi não? e o que era? e o que era? carregou eu não ajudei não aqui você não ganha mais hoje ah logo vou jogar bola ai ah 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 vou banhar e jogar bola depois o bando não olha ela vai o que foi isso ai olha ela olha ela deu um chute em minha mão cancela rapaz rapaz ela deu um chute em minha mão aqui bicho tu é doido